Olá pessoal, eu José Rones e o Luiz Otávio do canal Sou da Roça e Lu Hoje vamos fazer um vídeo aqui Mostrando o que o Luiz Otávio já aprendeu aí na lida com gado O sol já está quase se pondo E ele vai ali tocar as nossas vacas Para estar aprendendo os viseiros, para a gente tirar o leite amanhã Quem já tirou o leite amanhã Lu? Para ele tirar o leite amanhã, de manhã Ele vai ficar aqui com meu pai, eu vou embora, mas ele vai ficar E eu vou colocar ele para estar indo lá naquela pastagem onde nós vamos sempre Ele vai sozinho e vai trazer o gado aqui, né Lu? Para aprender os viseiros, para tirar o leite amanhã Vai lá nego, busca o gado lá Não estressa a égua, não bate, vai devagarinho lá e traz o gado todinho Eu vou ficar aqui, né pessoal? Pegando um pouco da paisagem aqui e aguardando ele chegar lá da pastagem Olha só que égua que anda bonita A gente acabou de fazer um treino ali Eu estou treinando ele nessa égua porque ele tem muito medo Inclusive durante o vídeo A égua começou a querer pular, não querer andar com ele Ele ficou com muito medo, queria descer de qualquer jeito Mas eu conversei com ele E ele acabou resolvendo não descer E está indo lá pessoal Daqui até onde ele vai buscar as vacas lá As vacas estão lá na frente, olha só Deve dar próximo a aquelas casas lá Daqui até lá deve dar um quilômetro e meio Ele vai estar fazendo esse percurso ali na sua égua pretinha ali E trazer o gado lá para nós Para a gente estar prendendo os viseiros aqui Para estar tirando o leite amanhã Enquanto isso eu vou mostrar um pouquinho da paisagem aqui para vocês Olha só Que lugar lindo mesmo Estando quase tudo seco É um lugar muito bonito Agradável Cheio de pássaros Se vocês estão ouvindo Olha só as jandaias, periquitos Vou dar um pausa aqui Quando ele chegar lá onde as vacas estão Onde eu mostrei lá para vocês Próximo a aquelas casas lá Quando ele chegar lá que estiver tocando Eu vou começar a mostrar para vocês Lembrando que ele é autista, né pessoal? Tem necessidades especiais Atraso global do desenvolvimento É como se fosse uma criança de 4 anos hoje Como a Neuro mesmo fala sempre E vou aguardar um pouquinho aqui Para ele estar trazendo o gado Olha só pessoal Olha ele lá O celular Não ajuda muito Porque eu estou gravando o celular Mas ele já chegou lá na passagem Olha só Está tocando o gado Está dando para ouvir Olha lá Olha só Está a 1,5 km Mais ou menos Olha ele lá Tocando o gado Subir aqui em cima Da seca, né pessoal? Para vocês Darem uma olhada Olha só Eu venho ele lá Tocando o gado Sozinho Sem ninguém ajudar Aqui Alguns bezerros Que já estão chegando Que ficam presos Praticamente o dia todo Ficam soltos Em um mangueiro ali Como é chamado aqui Uma passagem pequena Que é feita só para bezerros E lá está vindo Luís Otávio Tocando o seu gado Ele ainda está aí Uns 800 a 900 metros De distância Está dando para ouvir Ele Tocando o gado Olha só Já vem ele ali Né pessoal? Já está Deu um pausa aqui Iniciei o vídeo Olha só Já está vindo ali Ele Tocando o gado Ali Olha lá Os galhos Estavam lá Próximo A casa Olha lá E ele Já está vindo Aqui Já bem perto E ele Lá vem eu tocando, né, pessoal? Vou dar mais um pausa aqui para pegar mais próximo. O vídeo ficou muito longo. Isso é uma grande vitória. É uma grande conquista na minha vida. Esse rapaz está fazendo isso já, né, pessoal? Graças a Deus. Ele melhorou e melhorou bastante mesmo. Aproximando aqui já, né, pessoal? Os primeiros lados. Olha só. Aperta. E aí, pessoal? Deu conta mesmo? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Volta as vacas aí. Volta as vacas. E agora nós vamos deixar os bezerros presos. As vacas vão voltar para a manga. E amanhã de manhã, Luiz, tira o leite da luz. Aperta. 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 Aqui não são vacas de leite. São vacas nelores. O garrote lá. Joga a bezerrinha para lá. Aí. Rote, rame. Rote, rame. Rote, rame. Rote, rame. Rote, rame. Rote, rame. Rote. boletinho mesmo, brincando brincando de coisa séria, né, Lô? E aí, Lô, gostou de lá descalgado? É bom mesmo? Bom vaqueirão mesmo? Agora você vai lá tocar os outros bezerros do seu avô lá. Vem cá, sua abrilha ali pra você ir lá tocar os outros bezerros. Vem. Tem uma vaca parida lá embaixo, você traz ela, viu? Tem uma vaca parida tá lá embaixo, vai lá tocar lá. Dá conta não, nego? Treinando e pretinho aí, que sábado tem cavalgada, né? Você não quer ir? Você quer ir com a cavalgada, né? Vai lá tocar os bezerros, lá na manga, lá. Olha só o pôr do sol, pessoal. Que lindo que está. Aqui alguns dos bezerros. Até mostrei no meio do vídeo aí, mas vou mostrar aqui novamente. Vai lá buscar as vacas, Lô. lá no fundo, lá no fundo, e o bezerro. Bezerrinho aqui se assustaram comigo. Calma, bezerrinhos. Calma, meus amiguinhos. Agora só aguardar a luz até atrasar a vaca que está lá e finalizar o trabalho. Aperta. Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta. Troca tudo lá dentro do curral. Aí pode agarrar só o bezerro mesmo. Aperta aqui, ó. Aperta aqui, ó. Prende os outros bezerros aí, ó. Não, devagar. Tem que ir, ó. Igual eu te ensinei, devagarinho. Dá o bezerro assusto. Dá a volta, dá a volta por trás. Opa, bezerrinho danado. Vai, vai. Aperta aí. Volta a vaca lá. A água tá martigando a água aí. Volta ela aí, volta ela. E aí, nego? Vai pra cá. Fala um oi pro pessoal aí. Oi. Deixa o sininho. Deixa o like. Deixa o like. Like. Sininho. Sininho. Curtam. Curtam. Compartilhem. Compartilhem. Sim. Sininho. E aí, você gostou do trabalho aqui agora à tarde? Uhum. Bom mesmo? Divertido? Bom, pessoal. Obrigado e fiquem todos com Deus.